Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Lorenzo. E eu sou a Antonella. E eu sou a Estela, mamãe do Lorenzo e da Antonella. E nós somos do canal Família Lorenzo e da Antonella. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e não esqueça de compartilhar. Pessoal, é muito importante que você assista o vídeo também até o final. Gostaríamos de mandar um beijo todo especial e o nosso muito obrigado a todos que deixam o seu carinho no nosso vídeo. Deixando o like e também o seu comentário. Isso faz toda a diferença para o nosso canal. E o vídeo de hoje, o Lorenzo disse que é uma surpresa. Eu ainda não sei o que vai acontecer nesse vídeo. Lorenzo, dá uma dica para a gente do que vai acontecer hoje. Hoje a gente vai fazer um torneio de bafo. De bafo? Bafo, Lorenzo. Nossa, bem que eu estou sentindo o cheirinho ruim aqui. Vai lá e escova os dentes. Lorenzo, você deve que está com carne. Lorenzo, você precisa ir logo no dentista. Chama o ambulante, eu chamo o Samu. E vocês se preparem, porque eu vou ganhar, porque eu sou o rei do bafo. Antonella, nós precisamos nos unir para a gente poder ganhar do Lorenzo, porque ele está dizendo que ele é o rei do bafo. Mamãe, mas o que nós vai fazer para ganhar do Lorenzo? Antonella, vou falar bem baixinho para o Lorenzo não ouvir. A gente vai ficar dois dias sem escovar os dentes e também comer uma cebola inteira. Aí a gente vai poder ganhar do Lorenzo. O que você acha? E assim, nós duas tornaremos as rainhas do bafo. Alguns momentos depois. E aí, preparadas para o torneio? Ainda não, Lorenzo. Vamos deixar para amanhã? Não, 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 não. Por quê? Porque tem que ser hoje, ó. Já estou até com as cartinhas. Ué, para que essas cartinhas? Ué, você não conhece o jogo bater tapão? Ué, Lorenzo, não é bafo? Não é ficar sem escovar os dentes? Não. Bater bafo? Vocês conhecem aquele jogo assim, ó? Que tem as cartinhas assim, ó, assim, assim. Aí você tem que bater no chão para virar. Ah, sim, Lorenzo. Que susto. Eu achei que você estava com um hálito ruim. Ah, pessoal, que vacilo. E eu aqui achando que o Lorenzo estava sem escovar os dentes. É só um torneio de virar as cartinhas. Quem aí escovou os dentes hoje? Eu. Eu. Então dê um sorrisão com o gato. Lorenzo, então explica para a gente como que funciona esse jogo. Ó, se você for bater tapão, as cartinhas vão estar assim, no chão de pedra. Aí você vai bater para ela virar. Sim. Aí se você for bater papo... Enrolou tudo. Se você for bater bafo, como que funciona? Ó, as cartinhas vão estar assim, no chão. Aí você vai colocar a sua mão desse jeito. Na forma de concha. É. Aí você vai bater. E o ar que vai sair da sua mão vai virar as cartinhas, é isso? É. Aceitou. Sim, mas eu não tenho prática. Aí você me ensina antes, Lorenzo? Me ensino. Então tá bom. Vamos lá, então. Então, se você ainda não deixou seu like e ainda não se inscreveu, nós vamos dar 5 segundos para você fazer isso. 5, 4, 3, 2, 1... E aí, deixou seu like e se inscreveu? Se sim, bora para o vídeo. Ó, gente. Agora. Aqui, as cartinhas já estão no chão. Não, não estão no chão, estão na sua mão. Coloca no chão e explica para o pessoal como que funciona. Olha aqui, gente. Ó, o bapho, você vai pôr a mão desse jeito. O bapho consiste em você ver todos os buracos da sua mão. Sem deixar o ar passar, né? É. Isso. Aqui. Aí você vai pôr assim, a mão no chão. Respira fundo e... Nossa, não consegui. Deixa eu tentar mais uma vez. Então vai lá, passa vergonha não. Porque quem que é o rei do bapho? Eu. Então vai. Não. Não deu certo. Passando vergonha. Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Gente, agora eu vou conseguir, porque eu sou o rei do bapho e não posso passar vergonha. Então vai. Nossa. Gente, agora eu mudei de posição e isso vai influenciar. Virei. Virou duas. Virei duas. Pronto. Agora eu já aprendi como que faz e então vamos pro campeonato. Gente, cada competidor vai ter três chances de virar as cartinhas. Quem virar mais, ganha. E como sempre, Lorenzo e Antonella vão ver quem vai jogar primeiro. E eles vão tirar par ou ímpar. Par. Um. Par. Par. Tô assim, já. Ganhou, Lorenzo. Gente, eu tô falando bem baixinho pra ninguém ouvir. Eu tenho uma tática infalível. Eu vou usar as mãos e vou soprar também. Ladrão. Lorenzo. Você usou uma tática que não pode usar. Você não pode soprar. Ah, não? Tá errado. Tem que ser honesto no jogo. E o nosso primeiro competidor já está preparado. na posição que ele acha que é mais favorável. Então vai, Lorenzo. Nossa, eu não virei nenhuma. Nenhuma. Segunda chance. Nenhuma, Lorenzo. Nenhuma. Terceira e última chance. Virei tudo. Todas. São quantas? Cinco. Cinco pontos pro Lorenzo. E a nossa segunda competidora já está preparada. Ela também escolheu a posição que o Lorenzo fez. E, Antonella. Quer. Tá preparada? Sim. Então bora lá. Primeira tentativa. Ó. Não deu certo. Não virou nenhuma. Segunda tentativa. Também não. Muda as mãos. Lorenzo, ajuda ela a colocar as mãos na posição certa. Tá bom. Antonella. Ó. Quer. Coloca esse dedo aqui. E esse aqui. Você não pode deixar passar. Você não pode deixar o vento passar por nenhum buraco. Vai. Bate. Não conseguiu. A nossa competidora não virou nenhuma cartinha. Gente, agora é a vez da mamãe. Mamãe. A mamãe tá achando que essa técnica vai dar certo. Mas não vai não. Porque eu sou o rei do bafo. Mamãe, acorda. Sai do mundo da lua. Mamãe. Pronto. Eu já me preparei. E eu vou desbancar o Lorenzo. Eu vou ser a rainha do bafo. Deixa eu me preparar. Ajeitar bem as cartinhas. Porque vai dar certo. É um. É dois. É três. E... Uh. Gente, agora é a segunda tentativa da mamãe. Mamãe, tomara que você não vire nada igual a primeira. Lorenzo, eu ainda tenho duas tentativas. Tá bom, né? Vamos lá. Bora lá. É um. É dois. É três. E... Não deu certo. Terceira tentativa. Mamãe. Agora. Se você não virar nenhuma, eu ganho. É. Fazer o quê, né? Né? Não deu certo. Gente. Eu ganhei! Rei do bafo! Rei do bafo! É, pessoal. Realmente, Lorenzo continua sendo o rei do bafo. Mas vai ter mais campeonatos. E ele consegue virar as cartinhas com facilidade. Porque ele já tem muita técnica. Então, ele vive assistindo vídeo desse joguinho. Vive jogando. Então, se prepare, né? Antonella, Lorenzo ainda vai ser desbancado, não vai? A mamãe Antonella vai continuar tentando e a gente ainda vai conseguir competir de igual para igual com o Lorenzo. Então, a mensagem do vídeo hoje é que você continue tentando, que você vai alcançar os seus objetivos. Né, Lorenzo? Né? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no joinha e também deixar o seu comentário. Então, a gente vai ficando por aqui. Beijinhos no seu coração. Fiquem todos com Deus e... Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti